Vimos atualizar as informações sobre o estudo Brace da vacina BCG para Covid-19. Fizemos algumas modificações já aprovadas pelo sistema CEP-Conep no Brasil e poderemos incluir os acadêmicos da área de saúde, médicos, acadêmicos de medicina, de nutrição, de enfermagem, toda odontologia, todas as áreas afins que já tenham entrado em ambientes de saúde. E a outra informação importante que todos precisam saber é que todos aqueles que receberem a vacina BCG no estudo para Covid-19 poderão receber as vacinas reguladas e aprovadas no Brasil para Covid-19 de maneira convencional após sete dias de terem recebido a vacina BCG. Essas informações são importantes para esclarecer muitos que se interessaram por participar e ficaram temerosos de eventualmente atrasar a sua vacinação. De modo que com isso nós os acolheremos e esperamos nos nossos dois locais de coleta Campos Fiocruz Manguinhos e Campos Jacarepaguá. Muito obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto